Eu não sei nem de onde você ganhou esse produto Exatamente, por isso que eu não contei Tá bom, vamos lá então Oi, hoje a gente vai ter a resenha dessa máscara aqui do Boticário Que é a Mad Patrulha do Frizz Mas aí você e o Eduardo devem estar se perguntando Mas por que essa máscara é tão pequena? Acontece que essa máscara é um brinde Que o Boticário distribuiu para as clientes E eu sou uma delas E eu peguei esse kit Esse kit não, esse produtinho Eu sou toda atrapalhada para falar sobre isso Mas amiga, você ganhou, tipo, você comprou alguma coisa Eles deram de brinde, é isso? Ou tipo... Não, então Como que foi esse bapho? As meninas começaram a compartilhar no grupo Lá de Lowpool Que o Boticário estava dando essa máscara aqui Né? Você não precisava comprar nada Era só se cadastrar no site E marcar lá a loja que você queria pegar a sua máscara Ahn... Aí o que eu achei Por que eu não te mandei o link, amigo? Porque, primeiro Essa máscara é liberada para a Lowpool As meninas estavam falando Mas não era uma certeza ainda Então, eu falei Bom, mesmo que seja liberada para a Lowpool Dudu faz no Não tem nem por que ele ir lá pegar Sim, sim Outra coisa Eu achei que era mentira Por que? A última promoção do Boticário, gente Amigo, pega aquele batom ali pra mim O que acontece? Na última promoção do Boticário Eu peguei esse batom aqui E... E... O que acontece? Eles falavam que era uma... Era assim Você pegava uma embalagem vazia sua Do Boticário E trocava lá Dava pra eles reciclarem E você ganhava um brinde da linha deles Intense Aí, tipo O que dá a entender Nossa, gente Eu vou pegar uma coisa super bapho Uma coisa super... Quando você chegava lá Era tipo Duas cores de batom Que você não podia escolher Elas que te davam Eu queria falar sobre isso Nossa, parece aqueles batons da Suzy Sei lá Gente, não tem condição, cara Na boa, imagina eu Morena Com esse batom Branco quase Rosa branco Nossa, mas isso fica bom Em algum tom de pele? Ah, não sei, gente Me falei aqui nos comentários Se vocês gostam desse tipo de batom Porque em mim Nem passei, ó Tá novíssimo Se alguém quiser Sorteio Fala aqui nos comentários Eu sei que, gente Tava todo mundo falando Super, tipo Meu Deus Aquela coisa de batom Não sei o que Eu vi um monte de gente reclamando E eu falei Ai, nossa Essas promoções do Boticário aí, né Deve ser mentira Que eles tão dando tipo Máscara da linha nova De graça, né Ainda mais pra low pool, né Pois é Ainda mais liberada pra low pool Mas Eu paguei pra ver E daí eu me cadastrei Tanto que eu nem passei pra minha mãe Pra não passei pra maior galera Que podia ter passado, né Porque eu achei que era Babado errado E aí eu falei Vou lá ver sozinha mesmo Coisa e tal Fui lá Ganhei realmente a máscara Numa boa Sem problemas Sem burocracias Exatamente E aí eu falei Nossa, mas eu não vou resenhar Uma amostra, né Tipo um brinde Porque, né É muito pouco produto Só que aí Lá no dia mesmo Eu descobri que na verdade Essa máscara Originalmente Ela tem 100 gramas Que é o dobro Do que tem aqui Então eu falei Cara, eu consigo Com metade da máscara Fazer uma resenha Por isso Hoje a gente vai resenhar Essa máscara aqui Que é uma amostra grátis Uma coisa que a gente adora Com certeza Eu tenho certeza Que vocês também adoram Eu tenho certeza Eu sei que muitos de vocês Pegaram também Então vocês vão saber agora Tudo sobre esse produtinho Ah, detalhe, gente Eu tô super usando Tipo gente fina Usando pasta de dente Pra não zoar ela Porque ela é meio Tipo, sabe Ela é tipo uma pomadinha mesmo Então Ela fica assim E vocês podem ver Que eu usei meio pouco Não foi tão pouco, né Já tá quase um terço Dela Mas ela realmente rende muito É uma máscara que rende bastante Ela é bem firme E etc Então ela rende bem Só um lado bom dela Mas então vamos começar Lembrando que essa máscara É liberada só pra low pool Já que ela tem Silicones insolúveis na fórmula E o que que essa máscara promete? Aqui ela diz Que ela é a patrulha do frizz Ela vai diminuir o frizz Dos cabelos Junto lá com o restante da linha Que tem shampoo Condicionador E um serum Lá pra meio que finalização Dos fios Por isso Ela afirma no rótulo Que ela tem um efeito De blindagem O que seria esse efeito De blindagem? Justamente Essa blindagem Em volta dos fios Pra diminuir O frizz Causado nos cabelos Em qualquer tipo de cabelo O que acontece Sobre esse efeito De blindagem? Ele realmente É real Quando você passa Essa máscara Durante o banho Você sente que tá Meio que criando Uma película Em volta dos fios O que me lembrou Um pouco na verdade Foram aqueles silicones Sabe que a gente usava Pra finalizar? Sabe silicones Assim Sei Sei tipo Daniele Gold É Confesso que ainda Até tem um Me lembrou um pouco Esses silicones Assim De finalizar Sabe Que dá esse aspecto Assim Tipo Esses silicones Realmente funcionavam Pra meio que criar Essa película Em volta do cabelo Foi essa sensação Que eu tive passando Essa máscara No banho Aliás Se você tá se perguntando Em que etapa do cronograma capilar Essa máscara entra Pra mim Ela é uma nutrição Reconstrutora Vamos dizer assim Porque ela tem bastante óleo No meio da composição Ela dá esse efeito De nutrição Rápido Ótima pro banho Mesmo aí Do dia a dia Uma coisa que eu gostei muito Sobre essa máscara Que apesar dela não derreter Os fios Assim Eu não sentia esse efeito De derretimento Dela Ela realmente deixa os cabelos Bem macios Aliás A textura dela É um pouquinho Mais firme O que como eu falei Faz ela render bastante É um produto Que rende bastante Então tem que passar Com o cabelo bem encharcadão Mesmo né É Como é uma máscara Um pouco diferentona Já que ela tem esse efeito De blindagem Eu tiro bem a água Do cabelo sim Porque como ela tem Meio que esse efeito De blindagem Eu acho que ela Precisa do cabelo Um pouquinho mais Sem água mesmo Que se não Meio que O produto vai embora Agora Eu preciso falar De uma coisa Muito importante Sobre essa máscara Que é o cheirinho dela Hum Estou curioso Você quer cheirar Antes da gente falar Eu quero Vamos cheirar Meu cheirinho de novo É Ela é de rosquear O que será que o Eduardo Vai achar? O Roberto metiu na edição Aqui Sem querer Nossa amiga Que delícia É muito Nossa É muito cheiro de perfume Mesmo né Do Boticário É mesmo Nossa Eu não sei nem explicar Que cheiro que é Mas é muito bom E não é um cheiro doce Né É Não sei se é um cheiro doce Assim ó Mas é um cheiro bem Presente É É um cheiro doce Mas eu não acho Que é tão Tão doce Assim Não é tipo enjoativo É enjoativo Essa máscara Gente tem um cheiro Muito 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 presente E que fica no cabelo Realmente Tipo parece que você se perfumou Nossa que delícia Nós esperávamos menos Né Afinal é o Boticário É É verdade Tem que ter um cheirinho É Pra agradar todo mundo Mas é Se você gosta de coisa cheirosa No cabelo Pode ter certeza Essa máscara fica Agora Agora a pergunta Que não quer calar Essa máscara Realmente diminuiu O frizz Dos cabelos Então gente Isso é meio complicado Em cabelo cacheado Porque é aquilo Cabelo cacheado Ele Tem frizz Não tem como Assim a gente ficar Se matando Porque sempre vai ter Um pouco de frizz No cabelo cacheado A gente tem que aceitar Esse lado do cabelo cacheado Que é que sempre vai ter Um pouco de frizz Menos ou mais Dependendo do produto Tirar o frizz Totalmente ele não tira Mas ele dá Essa disciplinada Nos fios Que também dá Uma disciplinada No frizz Do cabelo Aliás Essa máscara Custa uma média De preço de 49 reais Lembrando que é A embalagem Que é o dobro Disso aqui Que o Eduardo Tá deixando aqui na tela Então é isso meninas Essa foi a resenha Da nova máscara Do Boticário Que deixa a gente Bem feliz Porque além da gente Ter ganhado a mostrinha Quero saber aliás Se vocês também ganharam Aqui nos comentários Deixa a gente bem feliz Porque é mais um produto Liberado pra louco Todo diferentão Aí do Boticário Se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueçam de dar Um like nele Se inscrever aqui no canal Porque eu sempre falo De louco e não Por aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau